Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a minha amiga Mara E foi com ela que eu vi Esse cachinho lindo aqui Que eu falei, gente, será que meu cabelo fica igual o dela? Eu, assim, eu fiquei Louca com esse cabelo Eu conheci você em 2011 Isso Ela tinha um cabelo, gente, que batia Mais na metade das costas Era uma coisa assim, era uma loucura o cara dessa moça Sem noção E eu cheguei aqui em Belo Horizonte Tinha relaxamento pro meu cabelo E eu olhei pra aquele cabelo e falei, gente, nunca vi um cabelo Natural Da forma que era o dela, assim, que é o cabelo dela É tipo o meu, mas o dela cachei muito mais fácil Que o meu O dela tem um cachinho tão lindinho O cachinho dela é tão assim É sem, chega mais pra cá Pra você poder ver, assim, como é que é o dela Cacheadinho, ó, que legal Gente, olha a minha maquiagem, que linda Mas Eu olhei pro cabelo dela e era todo cacheadinho Assim, um volumão lindo Falei, gente, nunca vi um cabelo desse jeito pessoalmente Já tinha vici em novela Tinha a Thais Araújo, assim Muita gente falava Que me associava um pouco a ela Ainda com o cabelo relaxado Mas Pessoalmente foi o primeiro cabelo que eu vi Falei, nossa, será que o meu cabelo vai ficar Algum dia igual o dela? Foi realmente o problema Foi bonito, gente Eu vou largar a química E vou deixar meu cabelo E quero ver realmente se fica Né? Eu não conhecia o meu cabelo naquela época Eu não fazia nem ideia realmente De como é que ele poderia ficar E a transição começou sem ela saber Porque eu não disse pra você que eu Olhei pro seu cabelo Não é verdade? É, eu lembro que você falou que gostava muito do cabelo Que, ah, meu cabelo era cacheado Era cacheado Mas só seu relaxamento Aí eu acho que foi num processo Assim, você foi deixando de fazer a química mesmo Foi E a gente Aí eu comecei a pesquisar Comecei a olhar daqui, dali Internet, Facebook Google da vida Olhei tudo contra a site Pra poder realmente saber O meu cabelo na época tava muito áspero Então, assim, hidratação e simidratação Eu sempre vim aqui em casa Eu aqui no meu exercício básico dos braços E eu mesma, gente Nada Zero Eu fazia hidratação toda vez que eu lavava Inclusive E comprava ampolinha Tirava pousada bem Sim, porque com a Cássia que eu aprendi a hidratar o cabelo Por mais que eu tinha esses cachos Não se falava muito na época No nome de transição De forma alguma Eu transição, assim Foi acontecendo assim Realmente conheci a nova transição Eu tô deixando meu cabelo assim Eu nem eu tinha dicas pra ela passar pra Cássia Eu não tinha o que falar pra ela A não ser motivação E incentivar Mas só de olhar pro cabelo Ela já era motivação suficiente pra mim Era o que valia E eu olhava e falei Gente, não Eu vou dar fé que vai dar certo Não foi fácil, não Então, na transição Eu sei que realmente, assim Não é fácil você aguentar duas texturas É muito complicado E eu fico ditando Resistindo Resistindo Deu certo E é muito legal contar com os amigos Numa hora dessa Quem tá próximo de você Com os namorados, principalmente As pessoas que tão próximas a você Dá esse apoio O que é muito importante Porque você fica, né Uma autoestima, às vezes Ai, meu Deus Essa tá legal isso Porque é demorado o processo Muito difícil E eu sei, assim Tem como morar a casa Você tá com uma exposição, não foi? Ah, eu fiz o relaxamento, né Já te fiz relaxamento Quando você lembrava o mês que data? O que foi? Ai, eu tava em 2007, provavelmente 2007? Achei que você fez o relaxamento Comecei a fazer em 2006 o relaxamento É aquela coisa, né, gente Primeira vez que eu faço o relaxamento É coisa linda de Deus Por quê? Os frisinhos aqui na frente Todo mundo passa por isso Com certeza Aí é que você faz o relaxamento Só na raiz Vamos fazer só na raiz Pra não perder os cachos Legal Aí você vai E que nas raiz Sai isso que é lindo Fica aquela coisa lisinha Fica baixinho Gente Aí o negócio cresce, né Eu lembro Era cinco palmas Aí começou a crescer E eu parei de fazer o negócio Não era verdade Eu fiz bastante tempo Que durou, eu sei que Umas três vezes, talvez Porque eu lembro que O comprimento ficou de cinco dedos Assim Então era bastante tempo que eu tava fazendo E aí aconteceu Começou a crescer o cacheado Aquele cinco dedos retos E aqui cacheado E aquele negócio crescendo Chegou a queimar o meu cabelo Comecei a ter uma partezinha aqui loira Porque foi assim Porque primeiro que Gente, na verdade Eu não sou muito veidosa E eu não sou nada Eu tô bonita Eu dei um tapa nela aqui Eu fiz sua make todinha Ontem eu finalizei o cabelo dela Então assim A questão da vaidade Eu não tinha saco Nem pra vocês Pra ficar indo no salão Pra fazer relaxamento E eu não gostava de fazer escova Acho que era muito sofrimento Ficar uma hora esticando o cabelo Nossa Você fazer escova E ter um problema da umidade Que aí o cabelo já começa Aqueles fris maiores E dá Arrepeadinho Basicamente O que é estranho, gente E eu não gostava daqui Aí você vai Você transpira Já muda também um pouquinho Já não fica legal Não fica com balanço Não fica soltinho Uma das coisas que me irritavam bastante É porque De vez em quando Eu fazia escova Eu que gostava de fazer escova Nem era a questão que eu me achava Mais bonita e tudo mais É a questão da praticidade Que naquela época A gente realmente não tinha muita formação Não sabia como lidar E nem tinha muitos produtos Pro cabelo cacheado Então O cabelo não durava muito tempo Então todo dia A gente tinha que lavar o cabelo Pra passar o creminho E sair comportada Então eu fazia escova Como uma opção De praticidade Ah, ok E eu consegui ficar uma semana Com a escova no cabelo Sem coçar E sem fumar o cheiro Então pra mim Era uma opção De praticidade Aí o que acontece Você ir no salão Fazer uma escova Ok, puxa aí meu cabelo O que a pessoa falava Ai, por que você não faz Escova progressiva Por que você não estica o cabelo Reduzir o volume Não sei o que Eu falei, gente Eu tenho opções Deixa assim, olha Um dia eu vou passar a cacheada Eu tinha essa consciência De poder ter escolhas Então eu acho que eu nunca Gostei, nunca pensei Em realmente fazer escova progressiva Primeiro que eu não me sentia bonita E segundo a questão da liberdade Eu me sentia livre Eu disse, ah não Quando eu quiser ser lisa Eu posso Eu nunca pensei na progressiva Porque como meu cabelo é crespo Isso aí eu já tinha Essa noção Eu pensava o seguinte Quando ele fosse crescer O primeiro mês Até o segundo Já veria-se logo de cara A diferença da raiz Do restante do cabelo Eu falei, gente Mas isso seria assim Uma escravidão muito complicada Para a progressiva Para mim Ele ficar liso E aqui de repente Que é um negócio grosseiro Assim Muito diferente Do restante do cabelo Então eu sempre Quando eu tinha química Era relaxamento Ou gulidina Ou então com Agora eu esqueci o nome Da outra coisa Mas a maior parte mesmo Que eu usei Era gulidina E que ressecou assim Muito o meu cabelo Tinha o cabelo super gás Toda a sensação Que eu tinha no meu cabelo Quando eu passava as mãos Era horrível Era horrível E só resolveu mesmo Com hidratação Dia após dia E muita reconstrução Ah, uma coisa aconteceu também Que foi muito importante Para que eu não gostasse De fazer escova Porque eu tinha que fazer escova E chapinha Porque a chapinha insegurava Uma vez me queimaram Na testa Nossa Assim, sabe gente E aí eu lembro Que isso foi muito traumatizante Assim, pô Ficava uma dificadinha aqui E aí eu fui Tipo assim Ah, não quero isso mais Preciso ficar uma hora lá Depois que a gente se conheceu Com o Secretário dos Cabelos Você também começou a conhecer Um pouquinho mais comigo Ah O seu cuidado posterior Porque aconteceu Foi engraçado Porque a Cassie sempre fala Ah, Maira Eu vi seu cabelo Você me serviu como motivação Inspiração Aí eu falei Não, Cassie Mas calma aí Você também serviu de inspiração Ela é louca Para poder ficar mexendo o cabelo E ficar assim, ó Ela quase me batia, gente Porque eu Ah, eu fico Sabe o que eu faço? Eu fico assim, ó Esticando o cacho Mas não é que eu esticar A sua pressão Não Estou nervosa Fica assim, entendeu? Com minha unha A unha fica curtinha Não fala da unha, gente Fica aqui É louca Cutucando o cabelo Enquanto está secando Também Dei no início do vídeo, gente Minha unha não Não vou mostrar mais pra vocês Será que ela lembrou? Vou ficar só assim É ansiedade Às vezes acontece uma coisa desse tipo Eu chimo Ela não fuga Aí quando não é a unha É o cabelo Vai ficar lá assim, ó Mas daí eu aprendi Então, pois Ela não mexe no cabelo A questão de hidratar, né? A Cassie pegava no meu pé E me mostrava os produtinhos O que você comprava Então, assim Foi uma ajudando a outra E isso foi muito legal Sim A questão de cuidar do cabelo mesmo Eu aprendi muita coisa com a Cassie A fitagem Alguns produtos Realmente ela me fala Seu Cassie O cabelo hoje está terrível O que eu faço? O que eu posso comprar de máscara Pra me ajudar nesse momento? Ela já me salvava A gente morava junto nessa época Aí eu vim aqui No caso dela Me dá uma máscara e alguma coisa Ela sempre me mostrava coisa legal Mas você está lá no Rio também Você me manda bem algum Ah, é Me sai de olho E eu não pergunto Fala o número 1 Pra gente poder finalizar isso aqui Uma dica Pra quem realmente está conhecendo hoje Transição ou não Porque tem gente ainda Que não conhece muito bem Os produtos para os cachos Não Não sabe ainda Não conhece bem o seu cabelo Não sabe do seu tipo de cabelo Não sabe realmente O que o cabelo precisa Quem está entrando na transição agora Como é que O que você acha que a pessoa pode fazer Pra poder melhorar um pouquinho Se ficar um pouquinho mais Amigável com o seu cabelo É Bom, como eu falei pra vocês Quando eu fiz na verdade a transição A gente nem falava sobre isso As pessoas só paravam de fazer E não tinha isso Então eu nunca sou festador Mas eu sei quanto é difícil Né Eu fico até sendo um pouco Muito de dicas Mas o que eu quero motivar vocês é Inspire-se nas pessoas que conseguiram E outra coisa Busque atrás Busque informações E tem muita informação hoje em dia Tem produtos que te ajudem Bastante Tem muito produto hoje Pra poder ajudar a gente Antigamente não tinha tanto Não tinha gente Era uma marca só Que fazia o creme de pentear E você só usava aquela marca E hoje em dia tem muita coisa E muita informação Vai pesquisando Conversa com as pessoas Que passaram por isso Eu acho que Você tem que ter realmente Tem aquela força de vontade Em casa também Acho que é interessante Pai, mãe, esposo Quem for assim Realmente estiver mais próximo de você Conversar pra também Te dar uma forcinha Te dar um apoio Porque a gente precisa disso É um processo de mudança Muito grande Pra muitas pessoas Não é uma coisa assim Que é Simplesinha Que Ah eu vou Parar hoje E uma semana Já resolve a situação É lento É passo a passo Até realmente você conseguir O resultado que você espera É simples Não é todo mundo Que vai te apoiar Mas eu acho que Se você quer uma mudança Você consegue E pra tudo nessa vida Quando a gente quer alguma coisa E você persiste naquilo Verdade É muito de você Vem de dentro Eu acho que você tem que Se apoiar a isso E ficar ao lado de pessoas Que também te apoiem Com certeza Mas é fundamental É fundamental Seja pro cabelo Pra nossa vida Realmente pra trazer Um alto astral Bacana pra gente Tem que ser alguém Realmente que Que tenha um pensamento positivo Isso é Primordial pra nossa vida A dica mesmo assim É essa Eu convivo com pessoas Que se inspiraram em mim Pra mim Tá de natal Se inspiraram em mim Nas minhas colegas De faculdade também Então assim Pra mim é gratificante isso E eu sempre apoio Eu também Também não fico naquela Ah, você tem que ser cacheada Não Eu sempre deixo também Que essa liberdade Essa pessoa Ela vai Opa, não vai Tipo assim Pode contar comigo Que eu tô aqui Pra te incentivar É isso mesmo Que é importante Eu acho Esse apoio pras pessoas Uma coisa legal também Pra transição É as trancinhas Na rua Hum, tá lindo Gente, eu sou aquela Diferentona Eu gosto de fazer Uma coisa diferente Aí de vez quando Eu vim em tomas modas E dessa vez Foi a modinha Que olha que eu Realmente fiz fazer As trancinhas na rua Depois que a coisa Eu só não faço Porque o meu cabelo Eu Doi minha cabeça Eu acho lindo Mas Quando puxa demais assim Infelizmente Puxa gente É, realmente Tem esse fator Elas puxam bastante Pra fazer Bem apertadinho E pra que dure bastante Então quem sente muita dor Quem é muito sensível Você pode ter uma dor de cabeça Ficou doendo durante um dia Mas eu gosto De coisas diferentes Às vezes eu gosto De mudar o visual E aí eu optei Por fazer A primeira vez que eu faço Eu tô gostando Assim E é uma opção Pra ter aquele penteado Que é Undercut Sidecut Undercut Undercut Que as pessoas Rascam o lado Da cabeça Assim né É uma opção Pra quem não tem coragem De raspar E não quer raspar Quer fazer uma mudança Temporária É Faz uma trancinha Bem baixinha Assim Que aí já dá uma impressão De que tá Pinchado pra casamento Da festa Pra várias ocasiões O próximo Que eu quero fazer Deixa eu rodar a dica Pra vocês É fazer dessa parte Também aqui E aí pá Olha o moicano Assim Que eu Já imaginei o seu blog Que eu adoro Pra mim gente Quanto maior o tupete Maior o poder Com certeza Eu apoio nisso O cabelo Tá baixinho ainda Mas daqui a pouco Ele fica mais Assim Ah Detalhezinho Nós estamos Nosso day after A minha fitagem Fica boa também Mas eu sou Ah e outra coisa Eu vintei Passar a mão no cabelo Eu xinguei ela Boa fitagem Não passa a mão no cabelo Enquanto é secando Depois pode passar Isso aí eu Não tenho problema não É só Enquanto estiver secando E eu ainda dei capacete Ontem E Já muito problema Ontem eu andei de moto A gente vai fazer Boa fitagem né Mas é isso então gente Foi um bate papo Que Acho que foi bacana Pra vocês Poder conhecer um pouquinho Mais Dessa pessoa aqui Que tem esse cabelo maravilhoso Que eu olhei e falei Gente Não Eu quero Eu quero parecido Né Ainda bem que eu consegui Persistir Deu certo Se inspire também em alguém Coloca pra mim aqui abaixo Saber realmente Quem é que traz pra você Uma boa inspiração Quem de repente Na sua casa Na sua cidade Pode ser ela também Ai eu vou ficar muito honrada E você ir curtindo Todos os comentários Quem é que te inspira Põe pra mim nos comentários Quem te ajuda Quem te apoia realmente nisso Coloca pra mim aqui Depois eu saber Eu apoio gente Eu apoio todas vocês Eu tô muito feliz De estar aqui no canal Eu fico Sinto Quando vocês falam pra casa Mas já estão falando pra mim Eu sinto isso Porque é muito amor Eu acho que quando a gente Compartilha informação E tem gente que pega isso E devolve pra gente O carinho Eu vejo esse momento pra casa Porque é a principal pessoa aqui Mas eu acho que a gente Movimenta o amor E isso é muito lindo Eu queria mandar Um beijo pra vocês Especial Continue aqui no canal Acho que vai ter Uma informação bacana A casa tá fazendo trabalho Inscreva também Muito legal E é isso Deixar o like também Like, inscreva E até um Facebook, Instagram É Facebook, Instagram Tá tudo aqui embaixo Do bolso de informação Aqui em cima também tem Todas as redes sociais Tá tudo aqui linkar com vocês E quem quiser mandar recadinho pra mim Coloca só no comentário Que eu leio todos Gente Pode mandar beijo Que eu adoro mandar beijo Ai Tchau Então ai gente Beijo Fim com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau A pessoa que curte É isso Eu adoro vocês também É só por quem me conhece Só por isso Só por isso Não há nada Mentira Eu cobei 10 reais Pra falar bem Mentira É mentira É verdade Não é Não é que eu